Gente, hoje a gente vai falar bem rapidinho Sobre o que faltava sobre a dinâmica clássica Eu mandei para vocês Há umas três aulas passadas Dois livros, duas fotos de um livro Vamos ver se eu acho PDF Sobre dinâmica, sistemas dinâmicos Que são espetaculares Que são livros quase puramente visuais Que ilustram todo tipo de conceito De atrator e sistemas De equações diferenciais Com suas várias soluções Em termos de trajetórias no espaço de fase É um livro realmente bonito O tipo de livro que para mim não faria ser feito hoje Todos os desenhos feitos à mão Uma coisa bem divertida E assim, para fixar e entender esses conceitos Que a gente tem discutido nas últimas aulas Eles são uma fonte muito legal E a gente E assim, vocês podem usar eles Para estudar daqui para frente O plano da aula de hoje é o seguinte Na aula passada a gente falou sobre O sistema massa-mola Sobre o selador harmônico De forma mais específica E a gente viu várias coisas no selador harmônico Que são relevantes para a gente A gente viu que o selador harmônico É um sistema conservativo Quer dizer que existe uma quantidade chamada energia Bom, primeiro O sistema massa-mola Vamos compartilhar a tela Que vocês vão ver o que eu quero dizer com isso Então, essa plataforma aqui Eu vou mandar para vocês É um negócio que se chama Miró Ele é um Uma plataforma online Tipo um quadro branco virtual Que me permite colocar várias coisas Inclusive animações Embora eu tenha apanhado um pouco Para colocar animação no Atrator de Lorentz Aqui Então, assim Quando a gente tiver aula online Vai ser isso que a gente vai usar Como nossa Plataforma compartilhada Então, a ideia aqui Como é que eu diminuo essa porcaria? Não sei É que O selador harmônico simples Ele é descrito por equação diferencial De primeira ordem Segunda ordem A aceleração é igual a menos kx As soluções disso a gente conhece bem Tem uma frequência angular característica Que é a raiz quadrada de k sobre m E tem soluções que são senoides Com amplitude e uma fase Que dependem das condições iniciais Uma coisa que é importante saber Sobre o selador harmônico É que Embora ele descreva um sistema de massa-mola Sem atrito Ele é necessariamente um sistema Conservativo Com potencial quadrático A gente vai ver isso daqui a pouquinho Exatamente o que quer dizer isso Mas Fundamentalmente Qualquer sistema Um pêndulo Fluido num tubo Um oscilador É Que tenha um posto de potencial É Que eu possa aproximar Para o potencial quadrático Próximo a seu mínimo Vai ser aproximado Bem Para pequenas oscilações Por esse oscilador harmônico A única classe de exceções Relevante aqui É Algum tipo de posto de potencial Que seja Que o primeiro termo Par Seja quártico Algo do tipo X à quarta potência Onde eu vou ter Qualitativamente Um comportamento parecido Eu vou ter órbitas E energia conservada Mas Eu não vou ter Exato Ela não vai ser bem aproximada Por um Ocilador harmônico Mas A gente viu que Bom A gente pode resolver diretamente As soluções são essas aqui Mas que uma maneira mais Simples de fazer isso É integrar É Imaginar que A velocidade A variação de x Em função de t Seja uma função Do próprio x Expressar a derivada Da velocidade Em função do t Em termos De uma derivada Da regra Kd Como a derivada de x ponto Em função de x E vezes a derivada de x Em função de t Separar as variáveis E o que a gente vê É o seguinte Quando a gente define O momento Da forma usual Que é M vezes x ponto A primeira A primeira integração Dessa equação Aqui Me dá uma equação De conservação Quer dizer Existe uma combinação Uma função Que combina O momento E a posição Na partícula Que Dá origem a uma constante Que depende Das condições iniciais E essa constante Vai ser uma constante De movimento Ao longo Do movimento Futuro E passado Dessa partícula Específica Dessas partículas Condições iniciais Então O que eu vou ter aqui É um espaço Que se chama Espaço de fase Com duas dimensões X e P E as trajetórias Cabíveis Espaço de fase Vão ter que ser Necessariamente Trajetórias fechadas Porque eu vou Laminar O meu espaço Em superfícies Ou em curvas Fechadas Com diferentes energias É fácil ver Que essa curva Que descreve uma elipse Então Diferentes elipses Centradas no zero Que correspondem Ao mínimo Dessa energia Energia sempre positiva Ela é exatamente Zero no zero X igual a zero P igual a zero Correspondem As trajetórias Possíveis Em uma partícula Eu não vou fazer Análise de estabilidade Desse caso aqui não Mas A gente fez Na aula passada E o que a gente vê É que O único ponto fixo É P igual a zero X igual a zero E fazendo análise Usual de estabilidade O Leandro Jacobiano A gente vê Que a gente tem Uma linearização Próxima à origem Da origem Linearização próxima à origem Gera uma matriz Que tem Zero nos elementos Diagonais E elementos Com sinais opostos Nos elementos Contra-diagonais É possível ver E se quiser Calcular isso É fácil ver Se pega E se pega E se passa Uma característica Vai ter Lambda ao quadrado Mais alguma coisa Real É igual a zero Então As soluções Vão ter que ser Um par de números Imaginários Com sinais opostos A gente já viu Que isso Com esse ponto Dos limites A prova Cabal Tem a ver Com a ideia Que eu tenho Lei de conservação Mas se você fizer Uma análise Para ordens Superiores De aproximação Que não existe Porque essa Minha equação Aqui é linear A gente vê Que eu não tenho Aceleração E curtose De derivados Superiores Portanto Eu tenho órbitas Que não são Nem atrativas Nem repulsivas Para qualquer distância Do ponto de origem A gente viu também Que Essa equação De segunda ordem Pode ser decomposta Em duas equações De primeira ordem Com A definição Tradicional Do momento Que elas correspondem Exatamente A Equação de Hamilton Para esse Hamiltoniano Aqui Essa função De P e X E como Esse Hamiltoniano Não depende Do tempo Eu vou ter Uma conservação De energia Então Essa é a prova De que eu tenho Essas trajetórias Fechadas Aqui eu tenho A derivação Disso Vou deixar Disponível Para vocês Obviamente Isso não é um caso Muito realista Porque eu tenho Sempre atrito E o atrito Vai dissipar Essa energia Então na verdade Na presença Da força de atrito O que eu posso dizer É que essa quantidade Que eu defino Como energia Ela vai Variar no tempo Sempre de forma Decrescente Não crescente Como Essa energia Só pode Diminuir Ela vem A energia De um mínimo De energia Que corresponde A esse ponto Na origem Aqui E de fato Se eu definir Aqui As minhas equações Vamos escrever As equações Aqui de novo P ponto É igual a menos Kx Gente, tem alguém Fazendo um barulho Que parece ser móveis Arrastando E x ponto É definição Do momento É igual A P Sobre ele Se eu introduzo Um termo extra Aqui Um termo de atrito Eu posso colocar Esse aqui Com menos Gama Bom, eu colocaria Aqui x ponto Mas obviamente Essa não é a maneira Mais conveniente De fazer as coisas Então em vez De colocar x ponto Eu coloco Esse termos Do momento E eu divido Aqui por m Com esses termos Extras Com esse termo Extra É possível Mostrar Que as minhas Trajetórias Agora correspondem A uma queda Monotônica Da energia Eu vou ter uma coisa Que abstraindo Muito a minha capacidade De desenho Bastante limitada Para fazer uma Trajetória desse tipo Tá Deixa eu apagar Isso aqui Para ser embaraçoso De forma um pouquinho Mais rigorosa A gente pode calcular O jacobiano Disso aqui Eu não vou fazer isso Em qualquer nível De detalhe Mas o jacobiano Disso aqui Vai ser Sempre constante Bom Tá aí a demonstração Que a gente precisa Porque são todos Termos lineares Né Ela vai ser algo Do tipo Zero M menos 1 Menos k E menos gama Sobre n Deixa eu fazer Isso aqui Dessa forma Vou colocar Nas cores Que eu tinha colocado Originalmente Que aí Fica claro De onde vem Cada um Desses termos Né Aqui é zero Aqui é um Sobre n Aqui é Menos k Então Levando em conta Só os termos Azuis Eu tenho Um determinante Negativo Um traço Que é igual a zero Tá O que significa isso O traço Que é igual a zero Quer dizer que A soma Dos autovalores Tem que ser zero Quer dizer que Os autovalores São Iguais em módulo Com sinais opostos Mas se o produto Deles é negativo Desculpa É É Certo Isso Não Desculpa O produto Deles é positivo Então assim O traço Aqui É igual a zero O determinante É maior Do que zero De novo Ignorando O termo Em vermelho Isso significa Que eu tenho Λ1 É igual a menos Λ2 E que Vamos chamar As caras de Λ E que o produto Deles Vai ser Λ vezes Menos Λ Então vai dar Menos Λ² É maior Do que zero Qualquer número Real ao quadrado É positivo Para que o número Ao quadrado Seja Negativo Eu tenho que Λ É igual A I Vezes Alguma coisa I Vezes módulo de Λ Então meus Alto valores Aqui são Imaginários Eles vão ser Imaginários Para qualquer Ponto No meu espaço Porque Essa matriz Jacobian Não depende De x e p Tudo linear O sistema linear Não pode ser caótico Assim totalmente Então o que eu tenho Aqui É Um atrator Que Corresponde a trajetórias Que são sempre Perpendiculares A uma elipse Centrada Na origem Agora Se eu Permito A existência Do termo De atrito A coisa muda Um pouco de figura Porque agora O meu traço É menor Do que zero O que isso Me garante Aí eu não vou mostrar Esse no nível De detalhe Mas na verdade É nem difícil De ver É que eu Continuo Tendo Dois alto valores Dois alto valores São complexos conjugados Uns dos outros Então eu ainda tenho Uma componente Trajetória Que corresponde A trajetórias Que vão dando Volta Em torno De origem Mas agora Eu tenho Um componente Real Das duas Dos dois Alto valores Que é exatamente Menos gama Sobre m Que é negativo Então o componente Real Corresponde A trajetória Atrativa Então eu vou Ficar dando Voltas Em torno Da origem Sendo freado Até eu atingir A origem Assim praticamente No tempo finito Eu fiz Isso na aula Passada Matheus Eu fiz essa conta Toda na aula Passada Ou eu só Ilustrei Eu acredito Que você só Ilustrou Você não chegou A fazer A conta De abrir Os determinantes E essas Passos É bom Que eu tenha Feito isso Aqui agora Porque 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 Isso vai ser O protótipo Que eu quero Que vocês Façam Deixa eu Fechar Isso aqui Eu quero Que vocês Façam No caso Do pêndulo Simples Então A gente sabe Que o Ocelador Harmônico É uma aproximação Do pêndulo De um pêndulo A gente Vai Definir Aqui Deixa eu fazer Umas contas Preliminares Para vocês Porque Então vamos lá A ideia do pêndulo É o seguinte Eu tenho um ângulo Teta Que define A posição do pêndulo Em relação A vertical Eu tenho uma força gravitacional Restauradora Essa força gravitacional Tem um componente Tem um componente Normal Que vai ser cancelado É que vai ser cancelado Pela tensão Dessa minha coordena extensiva E vai ter um componente Tangencial Quer dizer A combinação Desses dois aqui É um vetor vertical Então Tudo que importa Em termos da trajetória Dessa partícula É o componente Horizontal Então Deixa eu Ir para uma temática Obrigada Então, a ideia é o seguinte. A minha força... A minha força vai ser igual a... A massa vezes a aceleração... Não sei que estou falando coisas que são trigiais, mas tenha paciência comigo. É igual a menos K vezes o deslocamento. Mas vamos concentrar no que a gente sabe aqui. E essa imagem para cá. E essa imagem para cá. Bom, então, vamos escrever isso da seguinte maneira. O mx segundo derivado vai ser igual ao quê? Porque ele vai ser igual ao força gravitacional, que é m vezes g, vezes o seno do ângulo teta. Vou fazer mais uma tentativa de copiar essa porcaria aqui. Isso aqui é um pouco artesanal ainda. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é só para ilustrar os conceitos que nos interessam. Então, mg senθ. Agora, a gente tem um problema aí, porque eu tenho no eixo horizontal a coordenada x, mas agora eu tenho a coordenada angular θ, e elas não são coordenadas independentes. Eu sei que o comprimento dessa barra aqui é L, essa distância aqui é L. Eu posso colocar o L aqui. Vou colocar o L minúsculo. L aqui. Então, o que eu vou escrever vai ser que o meu deslocamento... Desculpa, eu quero dizer aqui. que a minha velocidade x' vai ser igual... Não, o que eu quero dizer não é isso, não. Desculpa, gente, eu estou... O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero definir a quantidade x em termos de θ. O que eu quero dizer é o que eu quero dizer é o que eu quero dizer é o que eu quero dizer. É... Caramba! Então, vamos lá. x vai ser igual a L, o comprimento aqui, vezes o senθ. x' vai ser igual a derivada disso aqui. aqui, então, vai ser L cosseno θ vezes θ''. x' vai ser igual a L menos L senθ vezes θ''. Duas linhas. É... É... Caraca, o que eu fiz aqui? Tipo, isso tá errado, né? Imagina aqui, porque hoje eu acordei meio podre. O x é o cosseno... O x é o... seno. É, tá certo, isso. Primeiro. L seno vira o cosseno. Não é o derivado do produto, não? Não, tá certo. Isso aqui tá certo. Só que... O que eu quero chegar no final das contas é uma equação em θ. É... Uma equação em θ que... Em primeira ordem vai ser... Quer dizer, eu quero tipo θ''. É porque a derivada do... O x' é a derivada do cosseno vezes θ''. Mais... Então, você tem razão. É. Vezes θ''. Mais... Mais... Então, aqui é... Mais... Mais L cosseno θ''. θ''. Vezes θ''. Então, essa aqui é a minha aceleração. E... O que eu faço com isso? Seria um θ'²? Não sei se faz sentido θ'², mas... É porque consideria o seno de θ em relação ao tempo. É, θ'². Tá, não era isso que eu queria, não. A primeira equação tá correta, não tá? Tá. Deixa eu ver. Tá. 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 Tá, tá correto. Você não quer fazer a aproximação pra pequenos ângulos, né? Não, eu não quero, porque senão a minha vida volta ao que eu falei anteriormente. Não, olha só, o que eu quero é o seguinte. Esse aqui tá errado. Mas a força tá certa? Hum? É, o que acontece é o seguinte. A velocidade... Tá, agora faz sentido pra mim. A velocidade da bolinha... Não a velocidade do eixo x, a velocidade módulo, tá? Ela vai ser igual a L vezes θ'. É isso que eu queria. Tá. Né? E o quanto que a velocidade... Isso, é isso que eu queria. Tá bom. V' Que é acelerar m... Vamos lá. V' É igual a g seno θ'. Esqueçam essa... Esca... Vamos lá, gente. Esqueçam esse capítulo embaraçoso da minha vida aqui. A questão que eu tava tentando fazer uma conta, que tava metade vetorial, metade escalar. Olha que coisa vergonhosa. Então, essencialmente que eu tenho o seguinte. Essa velocidade aqui é uma velocidade que não muda a distância do ponto à origem. Então, é uma velocidade cujo módulo... Quer dizer, é uma trajetória cujo módulo não muda, só muda a direção. Corresponde só a uma mudança no ângulo. Se ela mudasse a distância também, eu teria mais l ponto θ, mas isso não muda. E essa velocidade, ela tá mudando, tá sendo uma aceleração. E a aceleração corresponde ao componente tangencial da força gravitacional. Cancelando o m dos dois lados, eu tenho... Tá. Coisa embaraçosa. Eu tenho isso daqui, né? Lθ ponto é igual a g senθ, ou... Vamos lembrar disso... Vamos lembrar disso do segundo grau, talvez. θ ponto é igual a g sobre L senθ. Então, no caso, se θ é pequeno, senθ é aproximadamente igual a θ, eu vou ter, então, que... Não tá faltando a derivada ainda? O v, você não tinha que derivar o v de cima pra substituir, não? Não, desculpa, faltou a segunda derivada aqui, né? Isso. Isso. Tá. Então, o v ponto é Lθ dois pontos. E eu tenho um sinal negativo aqui. Você vê que eu acordei sem minhas habilidades matemáticas. É um valor negativo aqui. Então, nesse caso, eu vou ter θ. duas linhas igual a menos g sobre L vezes θ. Isso aqui é um oscilador harmônico simples sem tirar nem pôr, né? Eu vou ter uma frequência angular ômega que é igual a raiz quadrada de g sobre L e uma solução oscilatória usual. Agora, quando eu não tenho isso aqui, a minha vida fica um pouquinho mais complicada porque eu não tenho legalidade de, de fato, resolver essa equação integrada duas vezes é uma coisa que demanda usar funções elípticas e não é algo que me interessa fazer nesse momento. Ao invés disso, o que eu vou fazer é o seguinte? Eu vou usar o mesmo truque que eu usei anteriormente e falar que eu tenho uma função θ' de θ e aí eu posso usar uma derivada de uma função da outra. Vou colocar Δθ'. Não, seu idiota. dθ' dθ' vezes θ' θ' igual a função dessa maneira e aí agora eu uso a conchambre fundamental da física que é tratar diferenciais como variáveis normais mas vocês sabem que o que eu estou fazendo aqui tem boas intenções vezes θ' e isso aqui vai ser igual esse termo aqui todo vezes d então assim, a gente consegue separar a variável para a nossa primeira integração não para a segunda na segunda eu vou ter aquela integral ali você consegue também mas eu vou ter uma integral ali que eu não quero derivar então a integral de ct super simples eu vou ter uma integral de um termo linear aqui então eu vou ter o θ' ao quadrado sobre 2 isso aqui vai ser igual a menos q sobre l que vai trocar de sinal porque vai ser grão cosseno vai ser q sobre l cosseno teta mais um termo e a gente vê que se eu colocar um m aqui e um m aqui todo mundo fica com a dimensão não, espera aí m eu preciso de um l ao quadrado aqui eu coloco um ml ao quadrado aqui isso talvez você se lembre talvez não que o ml ao quadrado ele é ele é o momento de inércia o i mas aí aqui eu vou colocar m, g, l tá isso aqui vai ser igual ao mais uma energia passando todo mundo quer dizer quando eu faço isso tudo tem dimensão de energia então eu defino minha constante de integração com uma energia eu falo que isso aqui é igual a energia repara que isso aqui tem sinal negativo mas quando o teta aumenta isso aqui diminui então o teta aumentando significa que a energia potencial aumenta tá significa que a energia cinética tem que diminuir então o que a gente aprende com isso é que esse sistema do pêndulo ele também tem energia conservada se você fazer uma expansão em série de teta do cosseno de teta você tem um termo um termo tipo teta ao quadrado o que volta bom menos teta ao quadrado vai ser 1 menos teta ao quadrado e a mesma correção da energia que só muda o nível zero da energia eu volto a energia do oscilador hormônico simples um termo quadrático na velocidade e um termo quadrático na posição eu quero entender essa relação aqui porque o que isso aqui significa é que essas trajetórias também vão ter trajetórias fechadas também vão laminar o meu espaço mas agora com uma alternativa com um movimento aparentemente um pouco mais sofisticado considerado muito simples então para fazer isso vamos definir as duas coisas que a gente vai interpretar aqui a energia cinética é dada por isso aqui a energia potencial é dada por isso aqui uma questão de conveniência eu estou fazendo dessa maneira lembra que o zero de energia eu posso definir da maneira como eu quiser então nesse caso o zero de energia corresponde a um sistema massa-mola o pêndulo com ele exatamente na horizontal quando o cosseno de θ é igual a zero e o θ ponto é igual a não, o cosseno de θ é igual a π sobre 2 e o θ ponto é igual a zero isso aqui o resposta de energia é igual a zero não que vai afetar nada nas nossas contas mas por uma questão de conveniência não é incomum vocês definirem dessa forma aqui 1 menos cosseno θ e mais aqui eu tenho exatamente a mesma física só que aí fica claro que a energia cinética e a energia potencial são positivas a energia cinética e a energia potencial mudam em direções diferentes quando eu mudo a minha altura e agora o meu zero corresponde a posição de equilíbrio tudo bem gente isso aqui eu espero não seja nada muito misterioso eu vou deixar o menos aqui só porque eu deixo minha álgebra mais simples quando eu faço isso agora eu posso fazer uma coisa divertida que é vocês se lembram quando a gente foi estudar o retrato de fase do oscilador hormônico simples a gente pegou a equação de segunda ordem e transformou ela em duas equações de primeira ordem e a maneira como a gente fez isso a gente poderia fazer de outras maneiras mas a maneira mais simples e elegante foi usar a posição da massa e o momento da massa esse momento é um momento definido para ser um momento conjugado da 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 coordenada de posição é o momento aquele cuja parede de poisson tem o o valor usual é e a gente sabe qual que é o momento que a gente dois dedos em segundo grau nesse caso daqui você consegue intuir antes de fazer a conta intuir qual que vai ser o momento associado a coordenada teta ovo seria só multiplicar ali pelo o v ali o n é vai ser proporcional ao v vai mas assim eu quero que vocês me digam o que esse momento significa eu entendi como assim o que que ele significa é o seguinte eu o momento conjugado a posição é o momento linear em termos de teorema de netter isso significa que a quantidade conservada em um sistema que é invariante por transações é o momento linear agora tem uma coisa seria o angular isso exatamente é o momento angular e como é que a gente vê isso a gente pega a lagrangiana que é igual vocês vão celebrar t menos z tá que vai ser igual isso aqui mais isso aqui tá e aí nós vamos definir esse momento eu queria usar uma deixa eu ver se eu consigo esse l diferente aqui porque o momento angular também é indicado por l isso não é uma coisa muito inteligente mas nós físicos temos a tendência a fazer então vocês lembram como é que eu defino o momento angular a partir como é que eu defino o momento conjugado a partir de uma lagrangiana e da variável que eu quero conjugar o momento vou chamar esse momento de l né vocês lembram disso ou não você tem que derivar e funcionar em relação ao q né ao q ponto então eu tenho que derivar isso aqui com função de teta linha né isso aqui é igual a ml ao quadrado vezes teta ponto que horizontalmente só para quem quer é o i onde i é o momento de inércia vezes teta linha então assim você já tinha um sacado que era esse talvez a menos da constante multiplicativa na frente mas isso aqui mostra rigorosamente porque qual que é o qual que é o momento angular e aí ter usado esse momento tem duas vantagens a primeira delas é que eu posso escrever as equações de Hamilton diretamente e essas equações de Hamilton vão ser meu sistema dinâmico que eu quero resolver então o que eu vou ter aqui vai ser o seguinte em vez de escrever essa equação aqui vou colocar essa que eu quero é essa daqui vou pegar essa equação aqui né e escreve-la da seguinte maneira eu vou ter aqui o meu L ponto tá meu L tem ML dois pontos ML ao quadrado então eu tenho que multiplicar isso por ML ao quadrado então isso aqui vai ficar menos menos MGL menos MGL isso aqui é uma função de teta é a variável que eu quero e agora eu defino meu teta ponto vai ser igual só inverter isso aqui 1 sobre ML ao quadrado vezes L então isso aqui é meu sistema de equações ordinárias de primeira ordem cuja dinâmica vai me dar o retrato de fase do do pêndulo então vou lá um exercício pra vocês me calculem os pontos fixos desse sistema já adianta que eu tenho duas classes de pontos fixos e estudem a estabilidade desses pontos fixos vocês entenderam o problema pontos fixos de L e teta linha é eu tenho esse sistema aqui de equações eu vou copiar ele pro eu tenho ah meu saco eu odeio esse sistema de duas equações tá então um L ponto que é uma função de L e teta um teta um teta linha que é uma função de L e teta normalmente tá então eu quero que vocês calculem os pontos fixos desse sistema e me digam se eles são estáveis instáveis ponto sela ou escambau vocês entenderam o problema gente então vamos lá façam a conta e me digam quais são esses pontos fixos e quais são quais são as condições de estabilidade deles para vocês que são as condições das das mudanç which são as condições Obrigado. 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 Bom, gente, quais são os pontos fixos? Eu encontrei aqui que o ponto fixo é quando L é igual a zero e θ é igual a nπ. É, basicamente isso. Vamos definir duas classes. n igual a zero e n igual a 1. E os outros vão ser repetições disso. Então, eu vou ter que o meu ponto fixo inicial vai ser... Como é que eu vou chamar isso? F1... Vai ser igual a zero, zero. E F2... É igual a zero e π. Então tá, agora vamos ver se vocês verificaram a estabilidade desses dois pontos? Eu achei meio estranho que deu uma estabilidade, não sei se eu fiz certo. É? O que acontece? Pra mim caiu que o ponto fixo pra... É que pra calcular a estabilidade tem que calcular as segundas derivadas, né? Não, você tem que calcular só o jacobiano. E, bom, na verdade... O traço e o determinante, né? É, é. Assim... Você pode mandar... Você pode calcular os altos valores se você quiser, mas tudo que você precisa mesmo é saber se esses altos valores são reais ou imaginários, complexos, positivos, negativos, por aí vai. O meu tem o traço é zero, né? Do jacobiano aí. É isso. E o determinante, ele vai ser... Deixa eu ver... Vai ser positivo. Vai ser positivo. Pra qual? Nesse caso aqui, porque cosseno de zero é 1, né? Tudo bem? Isso. Mas olha só pro segundo caso. Antes da gente estudar qualquer tipo de... Ah, saco. Quer dizer, o j1 é o jacobiano calculado no ponto fixo 1, F1. O j2 é o jacobiano calculado no ponto fixo 2. Mas olha só. Cosseno de π, quanto que é? Cosseno de π é zero. Não, menos 1. Menos 1. Então, esse sinal muda, né? Olha só, então. Vamos ver. O traço dos dois é zero. Tá? Então, eu vou chamar de λ... λ... mais e menos, tá? Então, eu vou ter λ1... e... λ1 mais... é igual... repare que... como... bom, nesse caso, elas... não, não são. É igual a λ1 menos... menos λ1 menos, né? Porque o traço é zero. E, de forma completamente análoga, o λ2... mais... é igual a menos λ2 menos. então, até agora, tudo bem. Eu tenho dois autovalores que são interessantes. Agora, daqui, do determinante, eu vejo que o produto desses caras... né? Menos isso aqui... é o do determinante que é positivo. Então, isso daqui... é menor do que zero. mas isso daqui... é igual... a... vou colocar isso aqui dessa forma... a esse termo todo aqui... ao quadrado. eu estou... eu estou me repetindo aqui, né? mas... não sei por que essa porcaria... tá... deixa eu mais cara de λ2 aí... tá? Isso quer dizer que o λ aqui é imaginário. né? Então, o λ... é... 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 né? então... isso aqui implica que... o λ1... é... é... fazer assim... é igual... mais ou menos... tem um jeito de fazer mais ou menos aqui... que eu não vou descobrir agora não... mais ou menos i... vezes... módulo... 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 tá... e quando eu olho para o j2... eu vejo... que eu tenho uma equação muito parecida... mas agora esse cara mudou de sinal... então... agora... eu vou ter... eu vou ter que isso aqui... é maior do que zero... tá... então... eu tenho um... o λ2... eu não sei por que... que essa porcaria não copia... tipo... o matemática... eu... não sei o que ele... que é da vida às vezes... tá... então... o... o λ2... é igual... a mais ou menos... módulo... 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 eu tenho dois autovalores reais... um deles positivo... outro negativo... isso ficou claro para vocês? o que significa isso? eu posso mostrar isso aqui... no miró... olha só... o que a gente tem... é isso aqui... nessa origem... eu tenho um ponto fixo... que não é nem atrativo nem repulsivo... corresponde a ciclos limites... na vizinhança dele... mas agora... devido ao fato de uma equação... ter termos quadráticos... é... é... isso... é... é... isso agora... essas trajetórias são agora distorcidas... mas continuam correspondendo a ciclos limites... que correspondem exatamente... a valores diferentes de energia... energia zero... aí um... dois... três... quatro... cinco... aquela definição de energia zero... que a gente... é... é... usou... ela não é a melhor possível... mas se eu definir essa trajetória... é... separatriz aqui... ali em vermelho... como energia zero... eu vou ter energias negativas... para essas trajetórias fechadas... positivas... para as trajetórias abertas... que correspondem... ao meu pêndulo... dando loops... para a direita... ou para a esquerda... tá... estados ligados... dentro... da separatriz... estados de espalhamento... fora da separatriz... agora... o outro ponto fixo que eu tenho aqui... é o ponto de sela... eu tenho duas direções... em uma direção... os meus pontos se aproximam... desse ponto fixo... na outra direção... eles se afastam... então aqui... ele vem nessa... deixa eu desenhar isso... então aqui... um ponto próximo aqui... um ponto próximo aqui... um ponto próximo aqui... ele vai se aproximar... nessa direção... tá... esse ponto aqui... ele vai se afastar... nessa direção... tá... e aí aqui... eu posso ver a mesma coisa... aqui... ele vai se afastar... para cá... aqui... ele vai... se aproximar... tá certo isso? tá... ele vai se aproximar... para cá... olha só... o que você está me dizendo... é o seguinte... que... um ponto... um pouquinho abaixo... desse π aqui... ele vai ter uma trajetória... desse tipo... ele vai... quase parar... vamos pensar fisicamente... tá... ele está quase parando... na vertical... mas ele continua... tá... um ponto um pouquinho acima... então nessa direção... ele vai fazer isso... quase parar... mas rodar na direção oposta... um ponto aqui... ele vai... quase chegar... na vertical... mas vai voltar... ele não chega até ficar na vertical... ele volta... ele cai... e aqui... o ponto vai fazer a mesma coisa... mas na direção oposta... tá... ele vai... vir nessa direção... e... então... olha só... eu tenho um ponto cela... e... isso aqui... ilustra uma coisa muito importante... sobre pontos celas... que eu já falei antes... que é que os pontos cela... eles... segregam regimes... quando eu tenho pontos fixos... quando eu tenho atratores... eles segregam bacias de tração... então... eu tenho... e... para isso eu vou abstrair... que eu tenho... uma variável periódica aqui... eu vou... em vez de estudar um espaço... é... 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 então... eu vou ignorar... vou... vou abstrair essa noção física... de que o... o teto é periódico... e imaginar que eu tenho infinitos pontos fixos... para NP... para um lado... menos NP... para o outro... tá... ignorar que esse estado físico... é igual a esse... então... esses pontos de cela... segregam... entre os estados ligados... dentro do olho de sogra... e os estados... é... 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 de espalhamento... andando para a direita... rodando para a direita... ou rodando para a esquerda... tudo bem, gente? aham... então tá... isso aqui é... eu espero... uma intuição bastante poderosa... porque... a gente pode... repara que é uma equação diferencial... que a gente não é capaz de... é capaz... mas... é uma equação diferencial chata de resolver... e... a princípio... você pode... é... 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 complicar essa equação muito mais... ainda assim... essas técnicas que a gente aprendeu... continuam sendo aplicáveis... eu não preciso saber... calcular... o teta de t... para saber qual que é o... destino eventual do meu sistema... eu só preciso estudar a estabilidade... próxima... os pontos fixos... e eu te digo... que... dentro do olho de sogra... eu vou ter um movimento periódico... indo para a esquerda... para a direita... esquerda... para a direita... acima... do... 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 do olho de sogra... eu vou ter... o pêndulo dando voltas... na direção... é... contrário ao ponteiro do relógio... e abaixo eu vou estar... o... 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 o pêndulo dando voltas... na direção do ponteiro do relógio... repara o poder... dessas nossas técnicas... e eu ainda não cheguei nem num sistema caótico... né... Na verdade, eu estou bastante atrasado para fazer isso. Agora, isso daqui é o caso de um sistema que é um pêndulo simples. E, por simples, a gente entende um pêndulo sem atrito. Vamos ver o que acontece. Se eu tenho um pêndulo com atrito. Eu vou copiar tudo aqui. Porque... Então, no pêndulo simples com atrito, esse termo aqui, correspondente a como é que o momento angular está variando com o tempo, eu tenho que subtrair dele uma força de atrito. No menos que eu tenha um coeficiente de atrito γ, ele vai ser um coeficiente de atrito que depende da velocidade. Vamos suponho que a velocidade pequena vai ser proporcional à velocidade v. A gente sabe quanto é a velocidade v. A velocidade v é o L, L pequenininho, vezes o θ, ponto. Mas esse L pequenininho... Esse L pequenininho, θ, ponto, ele meio que complica meu tendimento retrato de fase. Mas eu posso substituir esse θ, ponto, por essa quantidade aqui que eu sei quem eu quero. Então, eu coloco... Vamos subir melhor o quadrado. L. O L aqui cancela. E o que eu tenho agora... Vou colocar o γ aqui em cima, porque eu não preciso. Isso. E agora eu tenho um sistema que é um pouquinho mais complicado do que eu tinha antes. E agora a gente pode estudar a estabilidade e os pontos fixos. Então, façam isso agora. Calcule os pontos fixos e a estabilidade para esse sistema novo. Tipo, os pontos fixos são os mesmos, né? Tipo, os pontos fixos são os mesmos. Vai aparecer mais um termo no jacobiano, né? Vai aparecer mais um termo no jacobiano. Nada de muito misterioso, né? Ele vai estar aqui, né? Vou ter... menos γ sobre ml. Ele vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui. Agora, vamos analisar essa... essa relação. Agora, a soma dos altos valores é um número real negativo. toda a outra... Toda a outra análise... Todo o resto da análise continua sendo válida. Tudo bem? Então, o que significa isso? Significa que eu tenho dois altos valores que são complexos conjugados uns aos outros, mas com um termo real negativo para o termo aqui na origem. Para o caso do outro ponto, o ponto de sela, a minha análise agora vai ser exatamente a mesma. Eu vou ter agora dois altos valores que agora não vão ter o mesmo valor, mas vão ser dois altos valores reais com sinal positivo e outro sinal negativo. Eu não vou escrever isso tudo aqui, não, porque a notação vai ficar meio pesada, mas a ideia é essencialmente isso. Eu vou ter que... O ponto fixo na origem vai ser agora atrativo, o ponto fixo, ponto de sela, vai ser agora... vai continuar sendo um ponto de sela. e vamos pensar fisicamente o que isso representa. A ideia é o seguinte, se eu tenho um atrito e eu tenho um sistema que está oscilando da esquerda para a direita, ele eventualmente vai parar na origem. Agora, imagine que eu começo com uma condição inicial que o sistema está rodando, por exemplo, no sentido do ponteiro dos celógios. Ele vai freando, 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 chega uma hora que ele não consegue mais passar pelo topo, ele começa a oscilar e cai na direção do zero. Na direção oposta tem a mesma dinâmica, exceto que ele vai parar na direção oposta e vai começar a oscilar novamente. Então, em um retrato de fase, eu posso imaginar várias trajetórias vindo, digamos, da esquerda para a direita nesse retrato aqui. Ou seja, vários tipos de trajetória com o sistema rodando na direção contrária do ponteiro dos celógios, contrária ao ponteiro dos celógios, com diferentes velocidades. E aí, aqueles que estão com velocidade relativamente baixa não vão dar nenhuma volta, vão começar a oscilar. Um pouquinho mais alto, eles vão dar uma volta e vão parar. Depois, duas voltas, vão parar três voltas, vão parar. Quantas voltas estiverem, quantos ns forem possíveis, elas param. Então, o retrato de fase tem essa cara daqui. Só para esse regime de entre 0 e 2π, eu tenho trajetórias que vêm inicialmente dentro dessa linha vermelha aqui, que é a separatriz, estão vendo, as duas separatrizes, a azul e a vermelha. Por dentro da separatriz, elas vão espiralar e cair nessa origem aqui. Se elas são um pouquinho mais rápidas, elas vão vir para cá, bater aqui, quer dizer, vão passar pelo ponto instável, com o pêndulo para cima, continua indo, mas vão cair no próximo buraco, no nosso próximo posto de potencial. Outras mais rápidas ainda, além da segunda separatriz, que estaria aqui para cima, vão passar pelo primeiro posto, pelo segundo posto, que é no terceiro, no quarto, no quinto. Então, o que eu tenho aqui, vou tentar ilustrar isso de uma forma um pouquinho tosca, mas é que se eu colar várias imagens desse retrato de fase, o que eu quero fazer aqui é... é isso aqui. O que eu vou ter... vai ser uma família de... isso aqui está certo? Não. Não, puxa mais para a esquerda. É. Tem que fazer isso aqui. Deixa eu colar isso. Ah, saco. Tem que fazer isso aqui. Ah, tá legal. Ah, tá legal. Tomatiqué. Ah, tá legal. Ah, tá legal. Ah, tá legal. Eu tenho um sistema com esses vários olhos de sogra E o que eu quero mostrar aqui É o conceito de bacia de atração De novo, vamos abstrair Essa noção de que A coordenada θ é periódica Então, vamos imaginar que esses vários atratores Correspondem a fisicamente estados distintos Você sabe que não é esse o caso Mas o que a gente vê é o seguinte Todas as trajetórias entre essas duas linhas azuis Vão eventualmente cair aqui nessa origem Aquelas abaixo da linha vermelha vão cair Rodando no sentido do ponteiro dos relógios As acima vão cair rodando no sentido oposto Ao ponteiro dos relógios Não, desculpa As duas vão rodar na mesma direção Não, estou falando bobagem Isso As abaixo vão rodar Eu estou pensando O que eu quero dizer com rodar No sentido do ponteiro dos relógios Ou contra o ponteiro dos relógios Não é no diagrama de fase É no sistema físico mesmo O pêndulo está fazendo assim Ou assado Se ela está acima ou abaixo da separatriz vermelha Essa separatriz vermelha corresponde ao alto valor repulsivo Do ponto fixo que é o ponto do céu E se ela cai dentro dessa região Ou dentro dessa região Ela vai cair em diferentes postos de potencial Vou cair em diferentes pontos fixos Aqui, aqui ou aqui Então, o que a gente vê aqui É um sistema Em que a região separada Por essas linhas azuis Define as diferentes bacias de atração Se eu pego Vou pegar um Se eu pego Eu quero Colocar uma cor Você pega qualquer ponto Nessa região aqui Essa daqui É a bacia de atração Desse ponto fixo Essa bacia de atração Tem esse formato Ele não é compacto Então, assim Esses rabichos da direita e esquerda Elas vão até infinito Ficando infinitamente mais finas Tá? E eu tenho uma cópia idêntica dele À direita Então, eu vou pegar outra bacia de atração aqui Num verde clarinho Esses pontos todos aqui Corresponde a bacia de atração Desde o segundo ponto fixo E a bacia de atração do terceiro Do quarto e do quinto Tá? Então Eu acho que Com esse sistema De um Oscilador Um pêndulo físico Com Atrito Em conjunto com os outros sistemas Que a gente viu antes Oscilador romântico simples E o pêndulo simples Ele ilustra todos os conceitos De atratores Que a gente pode ter Em duas dimensões Os atratores Correspondem a pontos fixos Atrativos Pontos fixos Repulsivos Que seria o caso De ter um gama negativo Então Eu teria que simplesmente inverter A direção desses trajetórios Pontos de sela E ciclos limites Tá? Toda essa riqueza dinâmica Tá ilustrada No sistema físico Que a gente Já tinha visto antes Mas não dessa forma E mostra Uma direção Digamos Ortogonal A direção tradicional Da física Que a gente aprende Quando a gente está De frente a uma equação Diferencial A nossa Intuição fundamental Vamos resolver A equação Que é o clama Trajetória Isso é verdade Isso é algo Factivo em alguns casos Não factivo em outros Mas isso aqui Ilustra uma alternativa Para isso Que é Entender O destino eventual Desse meu sistema Não em termos De trajetórias específicas Mas em termos De bacias de atração E atratores Se meu sistema Vai Extingir o repouso Se ele vai ficar oscilando Se ele vai Estar ligado Se ele vai estar Em estado de espalhamento Tudo isso pode ser feito Não resolvendo Esse sistema de equação Todo Mas estudando Os pontos fixos E a linearização A estabilidade Dos pontos fixos Temos a linearização Numa vizinhança Próxima a eles É um tipo De abordagem Que Ele é menos Ele é mais recente Do que o anterior Porque Para fazer sentido Para ele ser prático Eu preciso ser capaz De visualizar Essas trajetórias E eu preciso ser capaz De computar numericamente Essas trajetórias Em todo meu espaço de fase Quer dizer Eu demando recursos Computacionais Então é uma daquelas Suações de história Da ciência Em que O desenvolvimento Da técnica Ela impele O desenvolvimento teórico O que a gente vai ver Agora em seguida E estou vendo Que vão ter que ver Isso na aula que vem O que a gente vai ver Agora em seguida É fundamentalmente O triunfo Do computador Como Instrumento matemático Para encontrar Comportamentos Que não se suspeitavam Antes Porque eles são Precisamente Intratáveis Analisticamente Então quando a gente For ver A trator de Lorentz O que nós vamos Descobrir É que É um sistema Muito simples Com três equações Que apresenta Um comportamento Altamente não trivial Que é um comportamento Caótico Cunha existência Era meramente Suspeitada Até a década de 60 Fundamentalmente Porque Você tinha equações Que você não conseguia Resolver analisticamente Nem tratar analisticamente Para entender O seu comportamento Mesmo E qualitativo Mas que quando você Tinha A guia Da Simulação Numérica Você podia desenvolver Novas técnicas Analíticas Para te dar Informações Ortogonais A trajetórias Detalhadas Que dizem algo Sobre Periodicidade E Dependência Das condições Iniciais E Densidade Dos atratores A gente vai encontrar Um novo tipo De atrator Que não é nem um ponto fixo Nem um círculo limite Mas o chamado Atrator de Lorentz Um atrator caótico Que apresenta Dependência Em cima Das condições Iniciais É denso Em uma certa Região do espaço E Quando eu digo Que ele é denso Em uma região do espaço Quer dizer Que para qualquer Volume Finito De uma certa Região do espaço Também finita Eu tenho A trajetória Do meu atrator Passando por ele Repare que na verdade É um círculo limite Eu tenho um círculo limite Eu posso definir Uma região do espaço Pela qual ele não passa Mas Para um atrator estranho Eu tenho sempre Essa densidade Isso não significa E de fato Não é o caso A gente viu isso No sistema Logístico Que Um Que um Uma região do espaço Por onde passa Um atrator estranho Todos os pontos da região Que fazem parte Do atrator Isso em geral Não é verdade E uma coisa interessante É que Tipicamente E isso é verdade No caso da Torre de Lorentz Nessa minha região do espaço Eu vou ter também Atratores mais tradicionais Do tipo Um ciclo limite Que corresponde A uma bifurcação Uma quadrifurcação Ou octofurcação Desculpe se eu me inventar Uma palavra Mas são palavras úteis É Do Do Da minha trajetória É só que Essas trajetórias Bifurcadas Quadrifurcadas Octofurcadas Elas não são Estáveis Então uma pequena variação Destrói Essa periodicidade É uma coisa muito parecida Com Os períodos As óbitas De período 2, 4, 8 16, 62, 64 No regime caótico Do Sistema Logístico Discreto Que continuam lá Mas não são mais estáveis E meu atrator estável Agora é só o atrator estranho É só o atrator caótico Então eu vou ter que deixar Isso para a aula que vem Porque eu Falei pelos cotovelos hoje Mas Deixa eu Não, peraí Não é isso que eu quero fazer Não Deixa eu apagar isso aqui Eu vou tentar fazer Esses slides mais redondinhos E eu mando o link Para vocês Então O que é o atrator de Lorentz Eu vou só falar bem rapidamente Disso hoje Para vocês É um modelo que inicialmente Não foi feito Não foi proposto Para estudar Caos Ou sistemas dinâmicos De uma forma mais geral Mas sim Como um modelo Com três variáveis Para descrever A convecção Em duas dimensões De um sistema De um fluido Submetido a um gradiente De temperatura E sujeito a gravidade Quer dizer Se você imaginar A atmosfera Você tem A camada atmosférica Quer dizer Tem a direção da gravidade Que corresponde Também A um gradiente De temperatura Mais quente Embaixo do que em cima E como é que você Descreve esse sistema Bom O Lorentz propôs Um sistema com três variáveis Por quê? Porque é o que ele era capaz De tratar Na época Em que computadores Ainda eram Monstrosidades Que preenchiam Salas inteiras E eram Abastecidos A cartão perfurado É Literalmente O caso De oito linhas De código Implementar isso Na matemática Hoje Na época Demandava Toda uma equipe E várias Horas e horas De trabalho Esse modelo Não é considerado Modelo realista Hoje Nunca foi um modelo Particularmente útil Mas o Lorentz Ele era Matemático E meteorologista Ele fez aquela coisa Que cientistas Bons fazem Que é Pensar sobre O que ele descobre Não em termos Das expectativas Do que ele esperava Descobrir Mas de fato Em termos Do que ele viu Já que a gente Está falando Sobre neurociência A ideia aqui É que Nossa cognição Ela Não é um Um canal aberto Onde o mundo exterior Alimenta Nosso cérebro Nosso entendimento dele Ele é um loop Porque o mundo anterior Manda sinais Através dos nossos sentidos Que são altamente ruidosos Tem muito ruído São extremamente incompletos E às vezes são ambigos Então Simplesmente Tentar incorporar Toda essa informação Que chega Sem qualquer filtro Não é uma estratégia Tanto evolutivamente Quanto cognitivamente Muito eficiente Ou muito eficaz Eu não vou conseguir Uma representação Boa do mundo Simplesmente De certa forma Acreditando em tudo Que eu vejo Sem qualquer filtro Então assim Se eu olho Para a face De um de vocês E eu vejo Está lá Estou vendo o Bruno Aí a iluminação Muda um pouco Porque uma luz Queimou Alguma coisa Eu vejo que o padrão De sombras E partes iluminadas Muda Obviamente Eu não vou pensar O Bruno É um changeling E a face dele Está mudando Eu vou interpretar Aquilo como Uma mudança Contextual De um objeto Que é estável Tá Por quê? Porque eu tenho Um filtro Uma expectativa De que a face De seres humanos Não muda muito De um minuto Para o outro Então eu vou Desconsiderar A evidência contrária Isso pode parecer Um pensamento Viesado E é De certa forma Porque isso gera Vieses cognitivos Bem nefastos A gente tem uma história Toda dessa eleição Passada Para entender isso Mas O Fundamentalmente Quando feito De forma sensata É um filtro Fundamental Para o nosso Entendimento É uma coisa Muito parecida Com a ideia De que Se você for Prestar atenção Em todo maluco Que fala Que o Einstein Estava errado Você nunca vai Sair do lugar Então você usa Um viés cognitivo De Na ausência De evidências fortes Do contrário Se aparecer um cara Na rua Com um cartaz Falando Einstein Estava errado Você vai parar Para conversar Com ele Na expectativa De você ter Uma grande descoberta Da física Pode ser Que você esteja errado Mas a sua experiência Prévia diz que não Então esse loop Que é mediado Pelo nosso Sistema dopaminésico Incentualmente De recompensa A gente tem Um modelo interno Da realidade Que gera uma expectativa A gente tem um Sinal que chega Através dos nossos sentidos E a gente compara Um com o outro Se os dois Estão bem encaixados Eu tenho Um sinal Dopaminésico alto Quer dizer Eu Entendo que Primeiro Eu tenho uma representação Fia da realidade No meu estado interno E segundo Eu entendo a realidade Externa Dado o meu conhecimento Atual Mas se eu tenho Uma diferença Uma das duas coisas Pode acontecer Ou eu mudo O meu estado interno Ou eu filtro O estado externo Como ruído E sob certas circunstâncias Uma ou outra Estratégia pode ser Correta Mas os nossos Vieses cognitivos São Que quando a minha Expectativa não corresponde A realidade Eu tendo A desconsiderar A realidade Se meu candidato Favorito Na eleição Eu desconsidero Isso E acho Que foi roubado Se eu não quero Limitar Minha emissão De carbono Eu desconsidero Evidências Que exista Aquecimento global As vezes Essa pode estar Mas em geral Você quer mudar Mudar O estado interno O que é Emocionalmente Mais doloroso Por que eu estou Falando disso tudo Porque isso é Algo Fundamental De nós Como mamíferos Construídos Pela evolução Natural O Lorenz Também é um mamífero Construído pela evolução Natural Mas ele foi capaz De ver o modelo Dele Se comportando De formas Não previstas E pensar Que essas Trajetórias Não periódicas Que você estava Encontrando Não eram Um erro Numérico Que é algo Que as pessoas Grupos anteriores Já tinham encontrado Trajetórias caóticas Em outros sistemas Mas tinham Desconsiderado Elas Achando que Isso era Um mero erro Numérico A conchambrar Nos parâmetros Encontraram Trajetórias Periódicas O Lorenz Só ia verificar Se essas Trajetórias Eram Periódicas Ou não E que tipo De trajetórias Eram essas Olha só o que ele fez Ele fez duas mudanças Dois saltos cognitivos A primeira Foi acreditar Que o que ele estava Vendo Podia ser um fenômeno Novo A segunda Foi mudar O foco dele De vamos entender Fenômenos atmosféricos Para vamos entender Esse sistema matemático Olha que legal isso Então Quando ele fez Esse salto cognitivo A matemática Que ele faz Em seguida É bastante simples Isso é algo Bastante comum Na boa ciência Não é necessariamente De forma Em geral Não é algo Muito complicado Ela demanda Uma mudança Perspectiva De modo Que você consiga Agora Expressar O que você achava Entender antes De uma forma Diferente Quando você tem A perspectiva Certa A matemática Segue de forma Quase natural E nós vamos ver Agora Então hoje Esse modelo Não é considerado Um bom modelo Para a atmosfera Mas É a primeira Demonstração Claro Claro Da existência De um atrator Estranho Um sistema Caótico Determinístico E é hoje Considerado Um protótipo Do sistema Caótico Nove Entre cada dez Livros Sobre sistemas Dinâmicos Tem esse atrator Na sua capa E uma coisa Muito legal Desse sistema Que veio Das limitações Técnicas Da época É que Esse é quase O sistema Mais simples Que você consegue Fazer Tem caos É um conjunto De ingredientes Mínimos Para a causa Um sistema Em três dimensões Sem quantidades Conservadas E com trajetórias Densas Tá Uma coisa Que eu tenho Que dizer É que nem Toda condição Inicial E nem Todo conjunto De parâmetros Leva ao caos Assim como No caso Da lubrificação De período Que a gente Está acostumado Tá Mas Sobre Certos conjuntos De parâmetros E para condições Iniciais Típicas Eu tenho Uma trajetória Caótica Onde eu tenho Três variáveis X, Y, Z Tem dois atratores Dois pontos fixos No centro Dessas duas trajetórias E eu tenho Algo que parece Uma borboleta Uma metáfora Bem apropriada É que Se situa Aproximadamente Dois planos Que formam Um ângulo Entre si E o meu Movimento Típico É dar voltas Em torno De um dos pontos fixos Que era mais ou menos Do que se esperava Tá Mas Essas voltas Elas podem Se aproximar Ou se afastar Do ponto fixo Como eu tenho Três dimensões Para brincar Eu consigo Me aproximar A hora E me afastar Precisamente Mudando um pouquinho A coordenada vertical Tá Agora Quando eu me afasto Bastante Desse ponto fixo Desse ponto fixo Às vezes Eu tenho Uma instabilidade Dinâmica Onde eu saio De um regime E vou para o outro Então eu paro De orbitar um Dos pontos fixos E começo a orbitar O outro ponto fixo E quando eu vou Ter essa transição Depende Da minha condição Inicial Então duas condições Iniciais Muito próximas Elas vão ter Óbitas parecidas Em torno De um dos pontos fixos Mas eventualmente Uma delas Pode divergir Para o outro Ponto fixo E o outro vai se manter Lá Então agora Tem uma divergência Radical Entre as trajetórias Então esse é Um bom protótipo Dessa dependência Excessiva Das condições iniciais Porque eu posso Qualificar as trajetórias Orbitando um ponto fixo Ou outro ponto fixo E eu tenho uma situação Que lembra muito Uma bifurcação Onde eu estava Ora no ponto fixo Agora eu estou No outro ponto fixo Tá É Obviamente Eu tenho trajetórias Com o período 1 Que é Os pontos fixos Mas é possível Mostrar também Com a trajetória De período 2 Assim eu tenho Uma figura De 8 Que orbita Ora um ponto fixo Ora o outro ponto fixo Ou uma figura De 8 Agora dobrada Então orbita um Orbita o outro E faço dois loops Em cada direção Ou 8 Ou 16 Ou o que quer que seja Mas para parâmetros Apropriados Esses trajetórias Não são estáveis Então vamos ver Quem é esse cara Não o Lorentz Porque eu sei muito pouco Sobre ele Mas Os As equações Eu não estou Muito interessado Eu não vou discutir A física Por trás Desse modelo É um modelo Bem simplificado De uma equação Para fluidos Mas Eu quero que vocês notem Que eu tenho Três variáveis XYZ Eu tenho termos Que são lineários Ou quadráticos Em XYZ Nota como é que se parece Um pouco Nosso sistema de zumbis Não exatamente Mas Em termos De que eu tenho Só termos Lineares E quadráticos Tá Vocês vão notar Que eu não tenho Nenhum termo Alto quadrático Então a derivada De x Em função De x Eu não tenho Termo x ao quadrado Eu não tenho Termos y ao quadrado Z ao quadrado Em lugar nenhum Eles são sempre Termos cruzados XZ XY Tá São só os termos Cruzados Que eu tenho Em todos eles Eu tenho um termo Que corresponde Ao nosso termo Malthusiano Para um crescimento De população negativa Quer dizer Na ausência De outras variáveis Nos eixos ZX Igual a zero ZY Igual a zero XY Igual a zero Eu tenho Precisamente Uma trajetória Atrativa Para Um X Decrescente Então o XYZ Que decai Exponencialmente Nos eixos Do meu Do meu Do meu espaço Tá Bom Vamos ver Por isso Que esses pontos Fixos Na origem Vão ser Pontos de cela É Não sou Pontos fixos Desculpa É E Ah Desculpa Tá Eu tenho Pontos fixos Trivial XYZ Igual a zero Tá É E Toda a riqueza Da dinâmica Está nos termos Cruzados De novo Ilustrando Essa Natureza De Sistema Mínimo Para Um Caos Eu tenho A coisa mais Simples Que eu posso Construir Que não É linear Um sistema Linear Não pode Ser caótico Porque Eu posso Resolver Inverter Numa matriz A evolução Desse sistema Vai ser A exponenciação Dessa matriz Então Esse sistema Vai ter que Convergir Para alguma Coisa É o caso Dos sistemas De epidemiologia Que nós vamos Ver em seguida Depois que a gente Terminar de estudar O modelo De Lorentz Então É um modelo Mínimo Com termos Quadráticos Mínimos Para acoplar As três equações Com só um termo Quadrático Eu não consigo Acoplar as três equações Uma delas Vai virar Uma equação Linear Então tem que ter Pelo menos Dois termos Quadráticos Então olha só Como é que O Lorentz Sem almejar Isso inicialmente Produzir um sistema Extremamente elegante Com o mínimo Possível de ingrediência Para produzir o caos E portanto Lembra Eu falei isso Na primeira aula Modelos simples Tem enormes vantagens Porque eles são Mais fáceis De serem interpretados Então O modelo Que não descreve A física Muito bem Mas Descreve Uma situação Matemática Que é bastante Mais ubíqua Que é de fato Encontrado Em sistemas De mecânica De fúrgios Mais realista Mas que pode ser Entendida Qualitativamente De uma forma Mais intuitiva Porque esse sistema É tão simples Eu vou parar Por aqui Porque já são Meio dia e meio Mas Só para ilustrar O que eu quero dizer Com isso Eu Implementei O modelo de Lorentz Isso aqui Então A gente vai brincar Com isso Na aula que vem Mas Eu implementei O modelo de Lorentz Olha só Seis linhas De código Ao invés de Seis meses De trabalho Como é que a nossa vida Computacional Progrediu Mas eu tenho Eu tenho uma condição inicial Eu tenho Eu tenho Um conjunto de parâmetros Esses três parâmetros Aqui E eu obtenho Uma trajetória Que corresponde A loops Em volta Desses pontos Na aula que vem Nós vamos ver O que acontece Se eu coloco Condições iniciais Que correspondem A uvas fechadas Ou a parâmetros Que correspondem A estados Estacionários Ou ciclos limites Mas eu quero Para a aula que vem Só que vocês Façam essa análise Dos pontos fixos Desse sistema De equação Que eu mandei Para vocês Não Eu vou mandar Eu vou mandar Para vocês No No whatsapp É É É E Me digam Quais as condições De estabilidade Desse sistema Tá bom Alguma pergunta Gente Ok Não Acho que não Certo É Eu acho que Eu demorei demais Fazendo a revisão Do Considador harmônico Considador harmônico É Mas eu espero Que agora Esse tipo de análise Seja mais clara Para vocês Tipo Eu acho que é bom Ilustrar isso No sistema físico Que a gente está Bem acostumado E que A gente consegue Resolver analiticamente Tá É Eu vou mandar As contas Para vocês agora E cara Eu vou ver se eu consigo Mandar Se eu não consigo Subir para o youtube Hoje Eu vou subir lá Para o dropbox Esses baixos de lá As aulas Que estão gravadas Tá bom Ok Então tá gente Sem mais delongas Até mais Para vocês E até semana que vem Até a pessoa Até a bruna Tchau Tchau